É, meus amigos, eu não sei se eu fico alegre ou se eu fico triste. Eu sei que eu tô meio a meio aqui nessa história. Vou botar uma música de fundo, Jamal, por favor. Bota uma música de suspense aí. Colocou? Então vamos lá. A KZ se superou, gente. Eu que achei que ela não fosse conseguir. E todo mundo sabe que eu sou muito chato, com som de fone, né? A novidade é que a KZ se superou. KZ, Z, A, R. E além de se superar, eu acho que me homenageou também. Porque A, R, Agnaldo Rambos, né? Feito pra mim. Do jeitinho que eu gosto. E com todos os problemas e defeitos que eu achava nos outros fones, corrigidos. KZ. Conseguiu, hein? Estou deixando meus Eaxis de férias por um tempo. Espera aí, tá bom? Chama a vinheta. Então vamos para o vídeo de hoje. Lembrando que eu me chamo Agnaldo Ramos. Ajudo operadores de som, usos e cantores a obterem mais conhecimento, respeito e reconhecimento nesse maravilhoso mundo do áudio. Se você é novo aqui, nunca conheceu o canal, está conhecendo hoje, não se esqueça, ó. Se inscreva, ative o sininho para receber sempre as novidades aqui. Os vídeos são postados. Sem o sininho, amigo, você não recebe as novidades. Então ativa o sininho aí. E dê o seu like se você gostou do vídeo. Comentário, não precisa nem falar, né? Está aberto aqui para você comentar aquilo que você quiser sobre o vídeo. Tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje. K-Z-Z-A-R. Eu pedi até para o Jamal depois fazer uma brincadeira, né? Agnaldo Ramos. Me homenagearam no fone. Eu acho que foi uma homenagem, porque o fone veio perfeito. Obrigado, KZ. Que presente, amigo. Que presente. Os meus ouvidos agradecem. Então vamos logo, sem cerimônia, mostrar essa novidade, né? E essa pérola que agora, para mim, virou o novo rei da coroa. K-Z-Z-A-R. Vamos lá? Bom. Recebi aqui da KZ, com muito carinho, muito obrigado, KZ. O novo KZ-Z-A-R. Fone lindo só de você olhar, né? Primeiro eu gosto de preto, então não precisa nem falar. Adoro. Um design hi-fi bonito. Uns desenhos com alto relevo, muito bonito. Fone perfeito, né? Bom. De beleza, eu já gostei. Agora vamos lá. O que esse fone traz de surpreendente, além do som? Que eu vou chegar lá. Primeiro o seguinte. Se você olhar aqui na imagem, um pouquinho maior, ou se quiser vir aqui também, você pode ver. Se a câmera pegar. Olha o que que vem no fone. Deixa eu te olhar aqui, peraí. Ele vem muito bem embalado, por sinal, né? Essa caixinha, aquela caixinha chique da KZ, aquela caixinha bonita, né? Que vem os fones mais caros, com uma plaquinha de metal, tudo mais. Vamos lá. O que que esse fone tem de diferente dos outros, que eu sempre reclamei? Ele vem com o left to right, escrito no fone. Então você olhou, left, olhou aqui, right. Que coisa linda, meu amigo. Vem escrito no fone. Primeiro ponto, que a KZ já ganhou meu respeito. Então vamos lá. Segundo, continuam com aquele conector, né? De agulha bonito, com esse silicone em volta, que evita a entrada de sol. Eu já falei que nesse ponto aqui, a KZ também tirou onda, porque ninguém havia pensado nisso. Eles colocaram os conectores pra cima, né? Com uma capa de silicone em volta, é pino a agulha. Você colocou, o suor não entra, amigo. Porque é pra cima. Se você ver aqui, ó. Vou botar aqui de lado. Olha só. Você tem uma distância bem grande do fone. Então, tocando, né? No palco ali, pulando, cantando, você sua demais. Então, o que acontece? É pra cima a pinagem. O conector é pra cima. Não é rente ao fone, como é a maioria deles. Eu já cansei de falar. Fone que tem aquele conector que é rente, né? Aqui é o fone que é bem colado, que é bem nivelado. O suor entra. Da KZ não. Colocou esse pino pra cima. Que é aquele pino na agulha. E ainda tem ali em volta, silicone em volta aqui. É quase um silicone, uma capa de plástico, né? Em volta pra proteger. Bom, o design é perfeito. Confortável demais. Eu já fiquei quatro horas com ele no ouvido. Que é pra ter a certeza que não ia doer. Nada. Não doeu nada. O fone tem um conforto absurdo. Confortável demais. O design dele lindo, maravilhoso. Encaixa muito bem no ouvido. Agora, a coisa que mudou também. Bom, ele tem essa telinha, né? De proteção. Que é uma telinha de alumínio. De proteção. Pra evitar que entre sujeira, cera, tudo, né? Nessa parte aqui do fone. Só que essa telinha, ela ficou mais fina. Bonito? Sim. Melhorou? Melhorou. Diminuiu a entrada de sujeira? Também. Só que tem um problema. Qualquer cera que vier aqui pra cima, vai entupir essa telinha. Ela tá muito mais fininha. Tá vendo aqui, ó? Ela tá muito mais fininha. Então, não pode realmente ali. Então, o que eu aconselho é, vai usar o fone linha. Passa um cotonetezinho de leve aqui na pontinha da orelha, ali na entradinha do canal do tipo, que não pode colocar dentro, né? Só pra dar aquela limpezazinha. Pra evitar essa cera entupindo esse fone. Muito cuidado com isso. Bonito, né? KZ-ZAR. Um fone feito para a Magnaldo Ramos. Parabéns, KZ. Calma, acabou? Não. Estamos só começando. Pera aí. Vou deixar ele aqui. Vamos abrir aqui a caixinha. Olha o que vem dentro, gente. Olha o que vem dentro, gente. Olha isso, gente. Meu dedo seco. Alô, KZ. Me ouviu, hein? Vamos abrir isso aqui. Cabo de oito núcleos. 200 fios de prata. colocou o cabo mais top no fone no fone. Escobre. Aqui, o cabo de oito. Aqui, a agulha também banhada a ouro. Só que ele tem 200 fios. Esse cabo tem uma qualidade de alta frequência incrível. Muda, Aguinaldo. Muda, Aguinaldo. Muda, sim. Muda para melhor. Eu troquei o meu cabo do ZAX. Eu tenho um cabo desse no ZAX. E agora, eles colocaram o cabo no ZAR. Ou seja, vamos lá. Design perfeito. Confortável. Leve. Left to right escrito no fone. Cabo de oito núcleos. 200 fios. Era tudo o que eu queria, né? Aí. Cabo lindo. E, o que eu sempre falei. As borrachinhas, né? Que vem no fone. Lembra que eu falava que a borrachinha branca eu não gosto? Pois é. Onde é que abre isso aqui, gente? Deixa eu abrir isso aqui. Deixa eu abrir. Peraí. Não abri. Abri. Pronto. As borrachinhas. Agora. São as borrachinhas. Voltaram as borrachinhas pretas, né? Que eu falo que elas são melhores. Elas têm melhor aderência. Têm um conforto melhor, né? Isola muito melhor do que aquelas borrachinhas brancas que eu não gosto. As borrachinhas vieram. As borrachinhas pretas. Ou seja. A KZ mandou o fone by Agnaldo Ramos. Obrigado aí pela homenagem. ZAR. Fone é top. Agora vamos para o som, meu amigo. Pensa num fone que desempenha com perfeição todos os estilos musicais. Todos. Eu ouvi rock'n'roll, ouvi samba, pagode, funk, rap, soul music. Eu gosto muito, né? Todos os estilos que ouvi, a qualidade de som é incrível. Inclusive, os médios vieram super equilibrados. Eu tinha, eu tinha, minha única, minha única, minha única briguinha ali com o ZAX, na verdade, é que tinha, esse é normal da KZ, né? Aquele médio da KZ, que apesar do ZAX ser bem equilibrado e bem flat, esse aqui consegue ser ainda melhor. Quem tiver o ZAX e adquirir esse fone vai entender o que eu estou falando e vai mandar aquele comentário aqui. Agnaldo, você tem razão, irmão. O fone é muito tópico. Só isso? Não. Bom, tem uma coisa nesse fone que me surpreendeu ainda mais, além desses médios equilibrados, que já eram bons, né? Os agudos cristalinos. Agora, o grave desse fone não é igual ao ZAX, né? Não é igual ao ZAX, que tem graves, para quem gosta de grave, tem um grave até demais. Esse aqui tem um grave super macio, aquele subgrave lindo, né? Que você gosta de ouvir num PA com grave bonito. Então, esse fone tem aquele grave, irmão, que a sensação que você tem é que você não está ouvindo fone. Impressionante o som desse fone. Para eu falar, você imagina, né? Para eu chegar a esse ponto de estar aqui quase que emocionado falando do som de um fone, KZ, muito obrigado. Muito obrigado. Que fone, amigo? Que fone? KZ, Z, A, R. É o novo rei da coroa. Estou simplesmente apaixonado pelo fone. Já estou usando há um tempo, já fiz banda, já botei no palco, já abri o volume. Que som, amigo. Que som. Só posso falar isso. Que som. Bom, a KZ, como sempre, surpreendendo. Eu não sei onde vai chegar mais. KZ, para por um tempo. Lança outro daqui a dois anos, como você fez com o ZAX, né? Dois anos depois, veio o ZAR. E agora? Quais iniciais a R? Não sei se foi de propósito, mas me mandaram esse fone com as minhas iniciais. Quem sabe? Quem sabe a KZ... Não deixa eu colocar na assinatura, né? Um fone signature aqui, que legal. Assinado pelo Agnal. Bom, se não for, é tudo aquilo que eu queria no fone. Perfeito. Lembrando que para você que se interessa e gosta de novidade e coisa boa, né? Som bonito. Qualidade top. É um presente para os seus ouvidos. Na descrição do vídeo aqui tem um link. Tem um link para a compra desse fone aqui, especialmente para você. Tá bom? KZ ZAR é o vídeo de hoje. Estou aqui simplesmente emocionado e muito feliz com a qualidade desse fone ZAR. Muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido aqui um vídeo no canal. Espero que vocês gostem. É impressionante o fone. Pode comprar sem medo. Vou deixar aqui dois vídeos para vocês assistirem. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos.